Informação importante, fundamentada. Governo Lula acaba de ser condenado na Justiça Federal. Vou te passar aqui o papel timbrado, te provar tudo. Essa condenação tem menos de 24 horas. Nem no jornal ainda saiu. E você vai ter acesso a essa condenação aqui agora. Obrigado pela sua companhia. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Giovanni Santos. Aqui é cidadania na veia. Cidadania na veia. Verdade fundamentada. Vamos sim, juntos, construir cidadania e botar dinheiro no seu bolso. Governo Lula acaba de ser condenado. A pagar ao trabalhador o abono salarial. Sim, isso acabou de acontecer e eu quero te mostrar em primeira mão. Olha a data disso. 7 de março de 2023. Fala pra mim quando você está assistindo isso. Qual o horário que você está assistindo isso. Vou te mostrar aqui. E aí eu já deixo pra você, Lula. Você escolhe o caminho mais fácil, vai te gerar votos, vai te dar popularidade ou mais difícil. Te dando milhares de condenações nas costas pra pagar abono salarial. Olha, olha o que o seu ministro do trabalho está fazendo. Eu já te alertei. O ministro Luiz Marinho vai implodir o seu governo. Estamos falando aqui de 22 milhões de trabalhadores que têm direito a receber o abono salarial ano base 2022. E todos os outros anos você vai pagar também. Sabe por quê? Olha comigo aí, gente. Já vamos ler a sentença condenando o governo Lula a pagar o abono salarial. Antes, lembre-se sempre dessa frase. Se os seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora, construa os alicerces. Estamos construindo sim. E olha aqui, Lula. Justpostulande. Ano base 2022. No forno. Já vou liberar para as pessoas processarem o governo Lula a receberem o abono salarial ano base 2022. Que o governo Lula está dando calote. E se você não recebeu o ano base 2021 pra trás, no forno aqui. Já vou disponibilizar pra você fazer tudo de graça. Sem advogado, sem pagar taxas, custas, nada. De graça. Não vou te cobrar um centavo pra te dar toda essa informação. Todo o passo a passo. Aqui é desse jeito. E aí, antes que você venha me taxar de bolsonarista, eu quero te lembrar que nós já condenamos o Bolsonaro em alguns outros momentos. E ele fugiu. É incompetente e ainda é desumano. Além de incompetente, foi desumano. Não respeitou 22 milhões de trabalhadores. Olha aí. E não pagou. E perdeu. Bem feito. O próximo Lula é você. Você escolhe. Se você continuar não tendo sensibilidade política pra ver as bestalhadas que seu ministro do trabalho tá fazendo, o negócio dele é isso aí. É reunião. E toma reunião e postagem de governo. Tá aí, ó. Reunião com as minhas amigas. Fui... Ó, uma visita de cortesia. Visita. E toma cesta e visita. E mais visita. E mais visita. E mais visita. E vamos assim. Agora me fala. Olha só quem ele recebeu. Diplomatas da Suécia, da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca. E toma visita. E nada. Lula. Tá aqui. E tu vai pagar. Vamos lá. Pra eu mostrar. Essa sentença pra vocês. Sergipe. E... Não podia ser diferente. Dia da Mulher. Adivinha. Adivinha. Juiz ou juíza? Federal. Fala aí. Coloca nos comentários. Tá aqui, ó. Lidiane Vieira Bonfim Pinheiro de Menezes. Juíza federal. Isso aí. É desse jeito. Vou disponibilizar, pra finalizar o vídeo, eu quero ler esse pedaço aqui com vocês. Dispositivo da sentença. É a parte fundamental e determinante da ação. Antes das considerações, rejeito preliminares de legitimidade. A União, o governo Lula, tá dizendo o seguinte. Olha, não sou eu que pago abono salarial. É Caixa Econômica e Banco do Brasil. Você não pode me processar. Rejeito preliminar. Enfrentamos isso na nossa petição também. Julgo, né? E aí ele fala, ó. Julgo extinto. Extingo o feito. Ela, ela, doutora, excelência, com resolução do mérito, julgar procedente, para julgar procedente o pedido, condenando a União a pagar o abono salarial, alusivo ao ano base 2021. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Próximo, é 2022. Lula, eu estou te dando alerta, assim como eu fiz com Bolsonaro. Eu dei o alerta a Bolsonaro, paga o abono salarial, senão você vai ser condenado na justiça. Não pagou. Bolsonaro, paga o abono salarial, senão você vai perder a eleição. E perdeu. Não sou adivinho, não. Não precisa, não preciso de poderes místicos e sobrenaturais para entender o óbvio. De que quando o trabalhador não é respeitado, você perde o voto. E tenho dito. Legenda Adriana Zanotto